É hora de rezar juntos, ofício da Imaculada Conceição, essa oração poderosíssima. Quando rezamos o ofício, Nossa Senhora se ajoelha no céu e reza junto conosco, segundo a tradição. Seja bem-vindo, família Canção Nova, vamos juntos rezar. Nós estamos aqui na paróquia São José do Ipiranga, dos religiosos de Nossa Senhora de Sion, no bairro Ipiranga, em São Paulo. Eu agradeço ao Nando Mendes, que está aqui comigo para a gente rezar junto, o Viterbo que veio para tocar o violão, está tudo pronto, para a gente pedir a intercessão da Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem Filha de Deus Pai Deus o salve, Virgem Mãe de Deus Filho Deus o salve, Virgem Esposa do Espírito Santo Deus o salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios meus, dizem anunciai, os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, e sem fim, amém Deus o salve, Virgem Senhora do Mundo Rainha dos Céus E das Virgens, Virgem Estrela da Manhã Estrela da Manhã Deus o salve, cheia De graça divina Formosa ilusão Dai pra essa Senhora Em favor do mundo Pois vos reconhece Como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade Para a Mãe do Verbo Para a Mãe do Verbo Com o qual criou Terra, Mar e Céus Que vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada lhe deu Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Por vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Mesa Para Deus Ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes virgem santa No ventre de toso Diana concebida Sois mãe criadora Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhoras Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A virgem criou Deus no espírito santo E todas suas obras Com elas ornou Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso senhor Que com o pai E o espírito santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao pai Ao filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Trono Do grão Salomão Arcando o concerto Velo de Gedeão Iris do céu Clara Sarça da visão Favo de sanção Florescente Vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas Entendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade Tempo Alegria dos anjos Da pureza Exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Porto de delentes Palma de paciência Sois da terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade de torres Esclarecida De Davi com armas Bem fortalecida Isso uma caridade Sempre abrasada Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Que vós alentastes O sumo Davi Do Egito curador Que Raquel nasceu Do mundo salvador Maria no Deus Toda é formosa Minha companheira Ela não é mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me Do inimigo Inimigo Com vosso valor Glória Seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas Três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao Verbo Encarnado Para que o homem Suba Assuma as alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Esplandece a virgem Dando ao sol Probiça Sois lírio Formoso Que cheiro Respira Entre os espinhos Da serpente A ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os séculos errados Vós alumiais Fizestes nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobrestes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem Nos converta Que sua ira Se a partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro Ornada Vós mãe de graça Mereçamos ver Adeus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E segura o porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa E porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado Virgem vosso nome E os servos vossos Usam sempre amado Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Amém Humildes oferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Para que Nossa guia Vá desvosa Adiante E na agonia Vós nos animem Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr Perpétua Saúde Do corpo E da alma E que pela Intercessão Gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente tristeza E gozemos Da eterna Alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nós estamos aqui Na paróquia São José Do Ipiranga Eu convido O Padre José Maria Leite O paroco Para vir partilhar Com a gente Um pouco Depois dessa oração Do ofício Da Imaculada Conceição Bem-vindo Padre Obrigado Que alegria Novamente recebê-los Na paróquia São José Do Ipiranga Este mês Em que celebramos O nosso patrono São José Recebê-los também Nesta paróquia Cuja copadroeira É Nossa Senhora de Sion E cantar E rezar Este maravilhoso Ofício Da Imaculada Conceição Partilha com a gente Um pouco Padre Um pouco mais Sobre a história Dessa paróquia Que é tão bonita Nós vimos No último ofício Um pouco das origens Desta paróquia Que remontam Na verdade Ao ano de 1842 Embora A paróquia Mesmo Tenha sido fundada No dia 25 de dezembro De 1920 Essa paróquia É uma paróquia religiosa Da congregação Dos religiosos De Nossa Senhora de Sion Como a comunidade Canção Nova Nós temos também Uma vocação Específica Na igreja A igreja Nos chama A estarmos Atentos Atentas As raízes Da nossa fé E quais são as raízes Da nossa fé Elas estão No judaísmo Nós somos então Chamados por Deus Enviados por Deus A convidar os cristãos E as cristãs A estarem atentos A essas raízes Judaicas de Jesus Da Virgem Maria De São José Esta A nossa vocação Que bom Padre Abençoa-nos Abençoa aqueles Que nos acompanham Em casa também A você que nos acompanha Em casa Através da TV Canção Nova Aos nossos paroquianos E paroquianas Nós vamos neste momento Pedir a Deus Que derrame sobre Cada um de nós Sobre as nossas famílias A nossa cidade O nosso país As suas bênçãos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De São José Do glorioso São José E de Nossa Senhora de Sion Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Obrigada A você que rezou Conosco Essa poderosíssima Oração Tchau, tchau Música 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 Música